Nós estamos num período de chuva e de calor, que é um ambiente propício para a criação da larva do mosquito da dengue. Então, nesse período, nós temos um aumento significativo dos casos de dengue, e aqui no nosso município não está sendo diferente. Nós estamos numa crescente e nós pedimos a colaboração de toda a população para que a gente consiga diminuir a proliferação dessas larvas e, consequentemente, redução do número de casos de dengue aqui na nossa área territorial. Em alguns casos, acontece que as pessoas não aceitam as visitas dos agentes de saúde, e essas visitas são de extrema importância. Isso. Nós pedimos para que cada munícipe deixe o nosso agente de endemias ter acesso a onde eles precisam trabalhar, porque eles vão estar orientando, eles são o que nós temos de proteção dentro do que a gente chama de combate ao mosquito da dengue. Então, a gente pede para que toda a população permita que eles tenham acesso aos quintais onde eles precisam estarem trabalhando. Em momentos como esse, a colaboração de todos é muito importante. Sim, nós pedimos, novamente, para que todos nos ajudem, que cuidem dos seus quintais, cuidem dos terrenos baldios, cuidem do que for preciso para que não tenha o criadouro do mosquito da dengue. E a Secretaria de Saúde está disposta a receber todos? Sim, qualquer denúncia pode ser feita para a vigilância sanitária, que fica localizada aqui no anexo à Secretaria de Saúde. E aqui na minha sala também, estou disponível das 7 às 11, das 13 às 17, e o meu celular também, para quem quiser fazer qualquer denúncia.